As contas que você tem que pagar, os compromissos que você tem que marcar, tudo que você tem que resolver, é hora de ir e fazer na prática, no mundo, e as coisas vão conspirar para acontecer. Vem comigo falar disso. Você está no Sabedoria Cósmica, eu sou o Rogério Temporim, aqui a gente fala de Astrologia, Espiritualidade, Psicanálise e outras coisas mais. Então você se inscreve no canal, ativa o sininho e fica aqui comigo. Se você está aqui no canal, provavelmente é porque você acredita que a Astrologia tem alguma pertinência no seu dia, e se você de fato acredita nisso, hoje é um dia muito bom para você ir para a prática, mexer na coisa, ir lá, colocar sua gana, sua paixão, colocar a sua expectativa. Por quê? Porque a Lua está em Capricórnio, Capricórnio é o signo da resolução, da análise, da ponderação do que dá e do que não dá para fazer agora no mundo formal. Isso em relação a todas as nossas ligações com o funcionamento do mundo, que tem a ver com as contas que nós pagamos, com as leis, com o trabalho, com a comunicação, com a formalidade. E essa Lua em Capricórnio, ela nos coloca nesse momento e nesta esteira de ter que resolver as questões do mundo. Só que hoje essa Lua está potencializada com a conjunção em Vênus. Se você olhar na Lua hoje, você vai ver ela junto com Vênus. Então Vênus está ali, já pertinho dela, está do lado da Lua. Então isso mistura a nossa gana, o nosso tesão com essa vontade de resolver as coisas. Quer dizer, a gente vai estar com a nossa energia, incluindo a energia sexual, também transmutada, focada, sublimada, para a gente poder ir no mundo, colocar a mão e resolver as coisas. Um ótimo dia para resolver pendências, para se ligar com aquilo que está acontecendo e tentar resolver. Ler o jornal, ver o que vai acontecer agora com a vacinação da Covid, porque parece que está chegando, e como isso afeta o teu mundo, como que você vai lidar agora com as novas etapas da convivência. Ou seja, dia de ir para lá e encarar a coisa. Sai do mental hoje e olha o mundo ao redor, veja os problemas que você tem que resolver e coloca a mão para tentar resolver, porque hoje o universo vai conspirar a seu favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seus comentários aqui também, e daqui a pouco eu estou de volta.